O organizador do rodeio de Jaguariúna em 2009 é condenado por homicídio culposo. A decisão se refere à morte de quatro pessoas que estavam na festa e foram pisoteadas na arena que estava superlotada. O réu Valdomiro Polizelli Jr. foi sentenciado a prestar serviços à comunidade durante dois anos e três meses e a pagar um valor equivalente a 360 salários mínimos que vai ser revertido à entidade pública ou privada de fins sociais. Durante o rodeio realizado em Jaguariúna em 2009, houve uma aglomeração de pessoas em um dos corredores de acesso à saída da arena. Devido à superlotação, as pessoas caíram umas sobre as outras, resultando na morte de quatro jovens e diversos feridos. Segundo a juíza Ana Paula Colabono Arias, essa não foi a principal causa da tragédia. Também deve ser considerado que apenas dois corredores davam acesso do público à arena. Além disso, o fato de o corredor funcionar ao mesmo tempo como acesso e saída da arena. Também deve-se considerar a falta de organização no acesso do público à arena e vice-versa, além da falta de atendimento rápido às vítimas e aglomeração de muitas pessoas no mesmo corredor. Segundo o laudo do Instituto de Criminalística, mais de 42 mil pessoas estavam na festa, sendo que a lotação autorizada pelo Corpo de Bombeiros era de 30 mil. Outros três integrantes da organização do evento foram absolvidos e à medida ainda cabe recurso.